Mataram a Pomini de Digital Circus aqui no GTA V e esses são os principais suspeitos. Quem será que matou ela? Descubra quem matou e você vai ganhar um prêmio! Vamos prender um criminoso! Pode ficar tranquilo, seu policial. Vamos começar então. Eu acho que foi você, Sonic.exe! Não foi eu! Lógico que foi você! Ela tá morta com uma faca no coração e cheia de sangue, igual você. Você tá cheia de sangue aí, cara. Quer enganar quem? Não foi eu! Eu prometo! Ah, tu tá muito falador. Então desembucha logo o que aconteceu entre você e a Pomini do Amazing Digital Circus, Sonic. Tá bom, eu vou te explicar. Aconteceu assim, ó. Eu tava na praia. Ah, olha ali! A Pomini do Amazing Digital Circus pegando um solzinho na praia. Oi, Pomini! Ah? Ai, tudo bem, Sonic.exe! Ah, tudo bem, mas poderia estar melhor, gatinha. Você não está procurando um namorado? Ah! Você acha que vou querer ficar com você? Você é baixinho! Ah, eu não sou baixinho, não. Eu tenho 1,70. Você é menor do que uma mulherzinha. Toma essa, Sonic. Toma essa. Toma essa. Tchau, seu baixinho. Eu odeio o homem baixo. Eu sou bosta. Vou ter que usar palmilha de 16 centímetros. Peraí, Sonic. Então você foi completamente humilhado. E eu vou te dar uma injeção. Toma essa, Sonic. Eita! Nossa, desculpa, seu policial. Eu taquei a injeção no policial. Tá, então quer dizer que não foi o Sonic, né? Ah, quem sabe não possa ter sido você, Arlequina! Ah, eu? Não fui eu, não. Não fui eu, não. Eu juro. Eu juro que não fui eu. Eu sei, eu só tava brincando. Eu acho mesmo que foi você, Ryder. Só porque o desenho dela tá fazendo mais sucesso do que Patrulha Canina. Você acha mesmo que esse desenho de internet vai fazer mais sucesso do que Patrulha Canina? É, Ryder. Eu não sei se você já viu, mas o desenho da Pomini tá com mais de 130 milhões de visualizações. E só tem um único episódio. O meu desenho é muito melhor do que o dela. Mas olha só, eu vou te explicar o que aconteceu. Eu estava na esquina. Ei, Harold! Eu vou te derrotar! Não, não! Ryder, não me machuque! Agora é o seu fim. Eu vou te bater! Ah, não! Parece que o Ryder vai matar o Harold! Eu vou pegar um carro e eu vou salvar o Harold! Eu não vou deixar o Ryder fazer isso com ele! Ei, Harold! Eu vou te salvar! Toma essa, Ryder! Vai, Harold! Sobe no carro! Sobe no carro! Vai, 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 vai! Corre! Tchau, Ryder! Pera aí! Então quer dizer que a Pomini gostava do Harold? Sim, ela gostava do Harold porque o Harold deu um gato pra ela! Ah, então tá explicado! E você tomou uma atropelada, né, Ryder? Seu idiota! Galerinha, se você tá gostando do vídeo e quer que eu traga mais vídeos dessa série, você precisa deixar o seu like! Se você não deixar o seu like, eu não vou mais conseguir trazer esses vídeos pra vocês! Então, por favor, deixa o joinha pra me ajudar, beleza? Pomini feia! Pomini feia! Pera aí, ô seu milkshake, Grimace safado! Por que que você tá chamando a falecida Pomini de feiosa? Grimace Shake! Odeia Pomini! Pomini falar que Grimace Shake é gordo! Mas deixa eu te fazer uma pergunta, Grimace! Por acaso, você é magro? Ah! Você tá fazendo bullying comigo? Eu vou te denunciar e você vai ser preso por 30 anos! Grimace, pega essa sua lacração e vai pra lá, tá bom? Agora cala a boca e me explica de verdade o que que aconteceu entre você e a Pomini! Ah! Grimace vai explicar! É o seguinte, Grimace estava no parquinho! Pomini, eu duvido que você vai me ganhar na corrida! Vamos ver então, seu gordo! Anani, seu mote-gordo! Eu vou ter que vencer ela! Vai! 3, 2, 1, corrida! Eu já tô cansado! Grimace, cansado! Vai, seu gordo! Vamos se perder! Droga! Isso que dá ficar lacrando e não cuidar de um problema de saúde, seu gordo! Yes! Nossa, Grimace, coitado, você perdeu a corrida e ainda foi humilhado por ela. Mas eu acho que você deve usar isso como força de vontade pra começar a malhar, apostar a corrida e tentar emagrecer pra se tornar uma pessoa melhor, né? Não, eu... Ai, coitado de mim... Eu sou gordo porque sou... Eu vou ser gordo pra sempre. Tá bom, então. Seja feliz assim e tome cuidado pra não entupir suas veias. Agora, vamos lá. Mas qual suspeito? Temos o Homem-Aranha mexendo num panfleto. Mas eu duvido. O Homem-Aranha é um super-herói. Ele nunca mataria a Apomine. É, analisando aqui na minha planilha, eu posso ver que a maior suspeita pra esse crime é a Arlequina. Peraí, Homem-Aranha, você tá acusando a Arlequina, mas é lógico que não foi ela. Pois é, eu acho que a Arlequina tava ficando com raiva, já que a Apomine tava virando uma palhaça mais famosa do que ela. Peraí, é verdade isso, Arlequina? Galera, faz sentido, porque a Arlequina é uma vilã. Ah, não, 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 não fui eu, não fui eu. Foi o Fred. O Fred? Ah, Fred, pois é, você não me explicou a sua versão da história. Tá bom, Fred vai te contar. Foi assim que aconteceu lá. Eu estava na ponta do prédio. A Apomine veio de fininho por trás e ela simplesmente queria me trollar. Então ela veio bem na espreita e ela me deu um soco. Ah! Ha, ha, ha! Toma essa, seu idiota! Nossa, Fred, que história estranha. Ela simplesmente te empurrou. Eu acho que a Apomine, ela tava virada no Jiraya também, né? Ela tava bem malvada. Mas, mano, então só faltou realmente você, Arlequina. Então é melhor você contar a sua versão da história, Alacraia! Ah, droga! Eu fui descoberta! Sujou! Tá bom, eu vou te contar o que aconteceu. Droga, droga, droga! O meu programa de televisão e os meus filmes estão em fracasso. Só porque aquela nova palhaça tá roubando meus holofotes. Ela tá fazendo sucesso e eu tô sendo esquecida. Ai, se eu tivesse com ela, eu pegaria minha faca e pei! Ei, só na peixeira, naquela Alacraia! Eu ia matar ela! Matar! Peraí, é a Apomine ali na frente? Ela tá fazendo carinho no cachorro? Ai, cachorrinho fofo! A titia Apomine é a melhor palhaça da cidade e ela te ama! A maior palhaça da cidade sou eu! Toma essa, seu Alacraia! Sai daqui, cachorro! Toma! Sai daqui! Toma! Minha faca! Melhor eu fugir! Pois é, Lequina! Então foi você mesmo e você tá presa em nome da lei! Podem levá-la, policiais! E o resto dos suspeitos podem ser livres e, infelizmente, a Apomine vai ser enterrada. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de investigação, galera. Pelo menos nós conseguimos descobrir quem matou a Apomine. Se você gostou desse vídeo aqui, eu tenho certeza que você vai gostar do vídeo que tá aparecendo na tela aqui agora, onde a gente quebra todos os ossos da Apomine aqui no GTA V. gew Ottawa! Tchau! 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 Obrigado.